A porta daquela casa Na escuridão mora um homem triste e amargurado Na prisão de trevas de um triste passado Que a mão do destino um dia aprisionou Porta fechada esconde um sembrante de mágoa no rosto E um olhar cansado revela o desgosto Na fisionomia de um homem sofrido Na vida passada cheio de esperança Ele fez tantos planos Semeu o amor e colheu desenganos No jardim sem flores de um lar destruído A porta daquela casa nunca mais se abriu Porque ela feriu a dignidade de quem tanto amou A desilusão serviu de sentença para um condenado Que escolheu viver no lar abandonado Fiel às promessas que um dia julou Ela decidiu ser mulher sem rumo e viver na orgia Nos bares da noite junto à boemia Trocando carícias por qualquer valor Ele preferiu manter sua honra de essência franca E viver seu mundo por detrás da tranca Preso pelas grades de um falso amor E viver seu mundo por detrás da natureza